Olá pessoal, meu nome é Nes Dias e hoje eu vou estar ensinando como você pode aumentar o desempenho do seu computador. Perfeito? Vamos lá? Você abre aqui o seu explorador de arquivos, fica na sua barra de tarefas, vamos abri-lo. Perfeito? Aberto o explorador de arquivos, a gente vem em este computador, vamos dar um clique, ele abre os discos que tem no sistema. Temos aqui o disco C, temos o disco D e temos o disco E. Pessoal, eu vou fazer com este disco é aqui, porque ele tem menos arquivos, mas a forma que eu fizer com este disco é aqui, vocês devem fazer em todos os discos que vocês tiverem aí. Vocês posicionam o ponteiro do mouse sobre o disco, dão um clique com o botão direito, abre esta nova janela, vocês veem em propriedade. Clicam em propriedade, aqui abriu esta nova janela, vocês veem em permitir que os arquivos desta unidade tenham o conteúdo indexado junto com as propriedades do arquivo. Se está marcada, vocês desmarquem. Clicam em aplicar, e cliquem aqui. Aparece esta nova janela, aplicar alterações na unidade E, subpastas e arquivos. Vocês marcam esta opção de baixo aqui, e vem em ok. Já começa aqui a aplicar o atributo. Já está quase terminando, terminou. Agora vocês veem em ok. E dá ok. Perfeito. Pessoal, aí vocês tem que fazer isso aí com todos os discos, né? Terminamos aqui, vamos fechar aqui. Agora a gente vem aqui no menu iniciar. Clica com o botão direito. A gente vem até painel de controle. Vamos dar um clique no painel de controle. Aqui no painel de controle a gente vem em sistema. Vamos clicar no sistema. Aberto o sistema, a gente vem em configurações avançadas no sistema. E vamos dar um clique. Aqui abre esta nova janela. A gente marca avançado, como está marcado aqui. Em desempenho. Aí você clica aqui em configurações. Abre esta nova janela aqui. Pessoal, você vem aqui, ó. Ajustar para obter melhor desempenho. E marca aqui. Vem aqui embaixo. Em aplicar. E clica. Após aplicar, você vem em OK. Dá o OK. Dá o OK aqui. Agora a gente volta aqui novamente. No menu iniciar. Dá um clique no botão direito. Vem em painel de controle. Dá um clique. Aberto o painel de controle, você vem em opções de energia. Dá um clique. Vem em alto desempenho. Dá prioridade ao desempenho. Pode consumir mais energia. E você marca esta opção aqui. Pessoal, você terá aumentado o seu desempenho significativamente. Perfeito? Só que vai mudar um pouco a aparência das letras. Como está aqui, ó. Na minha área de trabalho. E em outras partes também. Você vai perceber uma diferença grande. Mas se o que você quer realmente é desempenho. Então você fez a configuração certa. Então você volta lá. E desfaz as configurações. Pessoal, espero que todos tenham gostado desta aula de hoje. Dá um joinha aí para nós. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus.